Agarro a ti, meu pequeno Tão perigoso, tão voraz Agarro a ti, meu amigo Meu irmão, meu amor Meu irmão, meu amor Submo morro, caiu no mar Só pra te libertar Tudo pela nossa mãe Tudo pelo nosso pai Tudo pela nossa mãe Tudo pelo nosso pai Tudo pela nossa mãe Tudo pelo nosso pai Tudo pela nossa mãe 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti